Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo, vocês não estão vendo né? Eu quero mostrar para vocês qual que é o meu novo aparelho de uso pessoal. Alguém vai dizer, mas Zé, você está mentindo, porque semana passada você vendeu o 12 para mais, você disse que de 1 a 2 meses ia demorar para você comprar outro aparelho. Agora na outra semana você já aparece fazendo vídeo dizendo que é o seu novo aparelho de uso pessoal. Então espera aí que eu vou contar para você, você vai entender que eu não estou mentindo e você vai saber a grande obra que Deus fez. Então tá, beleza? Vendi porque realmente precisava para investir em outros aparelhos, mas pensando que se aparecesse um aparelho que eu pudesse pagar no cartão de crédito, dentro do limite que eu tenho, então eu compraria né? Aí surgiu num site, eu não vou falar o nome do site, não vou ficar falando muita coisa não. Mas enfim, deixa eu explicar para vocês, de 8.199 foi para 7.199, né? Era o valor do produto, em 10 meses sem juros. Eu falei, mas eu não tenho limite no cartão e também para pagar 700 reais de parcela para mim é pesado no momento. Só que não sei, eu sou meio curioso. Aí eu entrei lá e fui até a área de comprar, eu cheguei até a área de comprar o produto. Na hora que eu cheguei e cliquei em comprar, apareceu lá embaixo que eu tinha um vale, eu estou até aqui com o negócio, que eu vou ter um vale. Então, no caso, eu tenho, o site simplesmente me deu um vale. Eu não fiz nenhuma maracutaia, nada, nada, eu entrei lá, estava lá. Você tem um vale de 1.434 reais para comprar no site. Falei, meu Deus, aí fui ver, de 7.199, né? Daí você tira os 1.340, 1.434, ficou 5.766. Eu sei que ainda é um valor alto, mas se você comparar com o valor do produto, ficou muito baixo. Então, 5.765 em 10 vezes 5.766 e 50, ficou o valor do celular, que eu consigo pagar com a monetização do canal. Então, assim, vou ter um aparelho, eu sei que você está muito curioso para querer saber qual o aparelho é, né? Então, assim, eu vou ter um aparelho do momento, tá? Um aparelho bacana e pagando, pagando nele 5.765 em 10 vezes em hoje. Aí eu vou dizer para você, eu ia perder essa oportunidade? O site me dando esse vale, eu contei essa oportunidade na mão, aí deu certinho. Quase bateu no teto, mas deu certinho no limite do cartão. E eu acabei comprando, não teve como não fazer isso. Então, vocês entenderam que foi a oportunidade que surgiu? E aí você pergunta, Edson, qual o aparelho é? Eu estou no momento usando o iPhone 8 Plus, que eu gosto demais dele, tá? Demais dele. Inclusive, estou vendendo o AirPods Pro, tá? Lacrado, nota dos qual o meu nome. Se alguém quiser comprar, me chama lá no Instagram, tá? O link está na descrição. Mas qual é o aparelho, Edson, que você comprou? Então, está aqui, ó, você já viu, ó. iPhone 12 Pro, 128 GB, azul, tá? Então, foi o que entrou na promoção. Então, esse aqui vai ser o meu aparelho de uso principal. Eu usei o 12 Pro Max por 3 meses aí. Edson, você não gostou dele? Eu falei no vídeo por que eu estava vendendo. Então, eu vou deixar aí, tá? O link na descrição também. Então, eu vou tirar ele da caixa aqui, ó, tá? Para mostrar para vocês. Já tem o box no canal, enfim. Mas, é, eu estou aqui só para conversar com vocês, que eu gosto de contar tudo para vocês. Então, está aqui, ó. Já tirei o plástico, ó. Está aqui o bichinho. Olha aqui. Coisa linda, né? Essa cor azul, na minha opinião, foi a cor mais bonita que a Apple fez. Então, olha aqui, ó. Nacionalzinha, tudo certinho, com nota fiscal. Já está guardado a nota fiscal. E está aqui, ó, o garoto, ó. Deixa eu tirar aqui. Olha aí. Ó, está aparecendo lá a gravação. Deixa eu só ligar ele aqui. Vamos ver se ele está com bateria. Ó, ligou o bichinho. Então, esse aqui vai ser o meu aparelho de uso por um bom tempo. Eu estava esperando uma oportunidade. Na verdade, eu queria o 12 normal, 128, justamente por causa do financeiro. E o aparelho acabou saindo pelo valor do 12, 128 em 10 vezes 100 euros. Deus é bom. Eu tenho somente que agradecer a Deus por tudo que ele tem em frente. Então, está aqui o bichinho, tá? Vou configurar ele, colocar minhas coisas, enfim. Fazer vídeos para o canal e vocês vão acompanhar. Então, o novo aparelho principal de uso aqui do Edson, do seu amigo Edson, é o iPhone 12 Pro. E aí, o que você achou dessa cor azul? Muito bonito, né? Bonito demais. Bom, gente. O vídeo é este, tá? Se você quiser mais detalhes sobre ele, tem no canal. Tem unboxing. É o outro unboxing que eu fiz quando eu comprei a primeira vez. Tem teste de bateria. Tem teste com jogos. Tem análise dele. Vou deixar tudo na descrição aí, tá bom? Esse vídeo aqui é só para apresentar, para mostrar para vocês meu novo aparelho de uso principal, tá bom? O vídeo é esse. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.